Boa noite. Depois de várias reportagens de denúncia do jornal da Alterosa, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais discutiu hoje em audiência pública o tráfego de caminhões de minério na MG30, que liga a capital à Nova Lima. Mesmo com o trânsito proibido pela justiça, várias carretas carregadas continuam passando pela rodovia. A fala do senhor Milton, morador da região de Nova Lima, ilustra o medo de quem passa pela MG030, principal rodovia que liga a cidade a Belo Horizonte. Esse medo é causado pelas carretas que transportam minérios. O representante dos caminhoneiros disse que muitos já usam uma via alternativa, mas que a estrada não está em boas condições. Estrada de terra e não tem condições. Inclusive, meu caminhão está quebrado em Nova Lima porque a estrada não oferece condições de transitar lá. Eles insistem em utilizar uma via que tem característica urbana. Quem participou da audiência foi o representante do DR de Minas Gerais. Do ponto de vista do Código Transbrasileiro, que é uma função do governo federal, não há nenhum impedimento contra isso. Na prática, há limitações da fiscalização em si? É, nós temos que trabalhar conforme a lei. E, do ponto de vista legal, a atividade é regular. Desde novembro de 2014, carretas começaram a descumprir o termo de ajustamento de conduta, que limitou um outro trajeto para o escoamento do minério na região. A TV Alterosa registrou em diversas reportagens essas irregularidades. Nós estamos seguindo essa carreta que está bem à nossa frente, aqui na MG30, a pelo menos três quilômetros. Bem na frente tem um posto da polícia. E a gente vai continuar a nossa missão para saber se o veículo será ou não fiscalizado. Um posto da polícia, um policial está ali na frente, conversando com uma outra pessoa. E, infelizmente, mais uma carreta passou e não foi fiscalizada aqui na MG30. O nosso interesse não é o de barrar a atividade minerária, mas os moradores têm que ter um pouco de sossego. A polícia civil apresentou hoje uma dupla suspeita de sequência.